O Sudeste do Brasil ainda sobre a influência do bloqueio atmosférico que impede a formação de nuvens carregadas, deixa os próximos dias assim, com um tempo bastante seco, isso dificulta bastante principalmente as condições de água disponível no solo para algumas culturas. A chuva é muito fraca e isolada apenas no Nordeste e no Espírito Santo. Isso vai mudar a partir da segunda quinzena do mês com o avanço de instabilidades. Temos ainda máximas muito elevadas em grande parte do Sudeste do Brasil e a gente percebe que o mesmo bloqueio que atua no Sudeste está também atuando na parte central.